Para soluções Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Temos aqui então mais um evento, desta vez para os Estados Unidos, Estados Unidos, não Estados Árabes, mas isto pode ser jogado por toda a gente, portanto, quanto mais jogados, quanto mais tiveres em jogo, ganhas medalhas e com essas medalhas ganhas itens. Portanto, basicamente é isto, nós temos aqui então um torneio, portanto, ganha extraordinários os seus Rewards, portanto, Login, Play Fortnite, Get All Rewards, portanto, basta fazeres Login, registras-te no site, fazes o loginzinho aqui, completas os Trials, portanto, ganhas 11 medalhas para ganhares então as coisas, que basicamente é um Spray, um Emoticon e também um Emblemamento. Portanto, cada 40 minutos no Fortnite ganhas uma medalha, não é? Isto está disponível para os Modos de Sol, 2 Trials e Squads e não inclui Arena, LTM, não é? Modos por Tempo Limitado e Criativo. Portanto, depois apoias, não é? Voltar pelos Trials, suporte, portanto, suportar o teu criador favorito e ver as streams deles. Portanto, basicamente, isto é muito fácil e estamos a jogar até dia 16 de Maio, que será domingo, para aí, pá, temos a hipótese de ganhar aqui 3 itens gratuitos, que basicamente, se jogas o dia inteiro Fortnite, não é? O dia inteiro, basicamente, se só jogas Fortnite, é muito fácil de garantir então estes itens, não é? Portanto, já estamos aqui com o Login feito, não é? Let's Go! Ganhamos um Badge, ok? E temos um Reward, muito bem, já conseguimos aqui um Reward, não é? E agora, basta passar mais tempo no Fortnite, portanto, cada 40 minutos é uma medalhazita e vamos conseguindo até ganhar, então, o Emoticon e também o Envelopamento. E está, portanto, estamos aqui também, o tempo que falta para a nova medalha e ver-se Check My States, ver as nossas estatísticas e, basicamente, isto vai atualizando. Portanto, é uma forma muito fácil de tu conseguir, se apresentam itens gratuitos e, basicamente, é só isto. Portanto, por que não, é? Por que não? Desde já subscreve as minhas redes de séries, fica bem e arrasa! O NetWeb is off!